Oi, tudo bem? Mais um vlog com o que começando, hoje tá dia, normalmente eu tô cozinhando a noite hoje, mas hoje é domingo, né? A gente vai comer, depois a gente vai sair, então vou mostrar o que que eu vou fazer aqui, fazer coisa rápida, pra gente sair logo daqui. Vou começar cozinhando o arroz. Aqui eu vou fazer shiitake, hirekatsu, eu vou procurar como é que fala isso aqui em português, porque eu não sei. E carne moída. Vou fazer o shiitake, eu vou fazer com... cadê? Esse. Atum consegue, então eu vou tirar o óleo, eu vou abrir a latinha e deixar escorrendo numa peneira. Agora eu vou tirar o talo do shiitake e colocar numa forminha forrada com alumínio. Aqui eu piquei meia cebola, meio que grosseiramente. Vou colocar o atum aqui. Aqui eu já temperei mais ou menos também o hirekatsu. E coloquei a cebola aqui, que eu vou fazer a carne, acho que eu vou fazer carne com batata. Eu coloquei maionese, mostarda, gengibre ralado, orégano, manjericão desidratado, salsinha desidratada também, mas pode ser tudo natural, tá? E vou mexer tudo isso daqui. Coloquei limão também, um pouquinho de limão. Fiz tudo a olho. Tudo que vocês verem aqui no vlog, porque se vocês quiserem a receita, o passo a passo, assim bonitinho, é só pedir que eu faço, tá bom? Mexi, eu achei que ele tá meio seco, que tá faltando maionese. Eu vou colocar um pouquinho mais. Consistência tem que ficar assim. Aí agora eu vou colocar aqui em cima do shiitake. Vai sobrar tudo isso daqui, que normalmente eu faço pra sobrar pros meninos, os meninos gostam de comer com arroz. Aí fica assim, eu coloco no forno. E eu decidi que eu não vou fazer a carne, porque vai demorar muito, eu vou fazer só isso daqui. Como eu já tinha picado, eu vou refogar isso aqui, e vou colocar o hirekatsu aqui. E vou colocar mais alguma coisa. E vou fazer batata frinta aqui, porque eu já tenho molho aqui, então vamos usar o óleo que tá aí. Já coloquei a carne aqui, tá refogando, e eu decidi que eu vou colocar pimentão. Eu vou usar esse molho pronto pra colocar na salada de moyashi. E aqui já tá pronto, aqui a gente gosta desse, do pimentão bem crocante. E aqui está meu shiitake, recheado, é recheado, coberto, sei lá, mas é gostoso. E o que tem hoje é isso, arroz, macarrão, salada de broto de feijão, moyashi, né. Esse refogado com hirekatsu, shiitake e batata frita. E esse foi o vlog com quem é de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Comenta também quem você mais gostou. Se você tem essa série de vídeos, o que você quiser ver, o passo a passo é só me falar, tá. Aqui eu já falei que eu estou mostrando o que eu estou cozinhando, é um vlog cozinhando, vlog curto. Se você quiser o passo a passo de alguma dessas receitas que eu fiz, é só pedir aqui nos comentários, tá bom. Tchau. Tchau.